Bom pessoal, boa noite. Eu estou aqui para fazer o terceiro vídeo da série sobre declaração do imposto de renda. Nós já fizemos aí os vídeos sobre como declarar em bens e direitos com o custo de aquisição e também sobre como declarar os proventos, os dividendos recebidos, juros sobre capital próprio, esse tipo de coisa. Então, hoje aqui eu estou testando também fazer a transmissão ao vivo só para ver se vai funcionar direitinho e tal. A ideia nem era divulgar, mas é só para ver se funciona e se funcionar os próximos vídeos a gente pode fazer ao vivo que aí vocês podem fazer perguntas, indo fazendo perguntas enquanto eu estou mostrando aqui porque tem uma maior interação. Então, antes de começar, deixa eu só mostrar uns detalhes da planilha de custo de aquisição proporcional. Deixa eu ver, essa aqui, que foi a planilha lá que eu mostrei para vocês no dia do cálculo de bens e direitos. Muita gente está me solicitando permissão para editar ela, mas não é necessário porque eu fechei ela para edição porque eu já tinha disponibilizado antes e algumas pessoas acabavam, tinham tentado deletar ela. Não sei se por acaso ou não, ou de propósito, mas assim, alguém tentou deletar a planilha como eu tinha protegido algumas células para edição, não deu certo. Então, o que eu fiz? Eu travei a planilha inteira para edição. Para você usar ela e colocar os seus dados, você vem aqui em arquivo e aí tem duas opções. Ou você faz uma cópia, clicando aqui em salvar uma cópia, ela vai ficar no seu Google Drive e você pode mexer à vontade. Ou então, aqui embaixo, fazer download de como, você escolhe o formato e vai baixar para o seu computador uma planilha para você abrir no Excel ou no programa de planilha que você tiver. Então, não precisa pedir autorização para editar porque, né, você salvando é até melhor para você usar à vontade. Essa planilha, não sei se alguém tentou salvar logo no começo, ela estava dando alguns erros quando era utilizada em algumas, em alguns editores, acho que principalmente no Numbers da Apple. Então, aí eu já dei uma ajustada nos cálculos, agora a princípio está tudo ok. A única coisa que eu não consegui ajustar, deixa eu mostrar aqui, é o seguinte, em alguns programas, não sei também dizer quais e porquê, está aqui uma planilha, essa é baixada que eu estou usando no WPS. Quando você vai usar o menu aqui, drop down, ele fica compra vírgula venda, né, ele não importa direitinho as opções. Mas, para usar, basta você escrever manualmente aqui, compra ou venda da operação, que ela vai funcionar direitinho. Para esse problema de importação, eu ainda não descobri como resolver sem alterar a original e eu não queria também alterar a planilha original porque muita gente já baixou, né. Então, se você tem esse tipo de problema aqui, é só escrever manualmente que ele vai funcionar direitinho. Deixa eu mostrar aqui, vou salvar. Na maior parte dos programas de planilha, ela está funcionando direitinho. Deixa eu abrir aqui com o LibreOffice, você vê que, ó, aqui o menu funciona certinho, basta você escolher se foi uma compra, se foi uma venda, certo? Então, acho que dá para todo mundo usar ela aí sem problemas funcionando direitinho. Bom, então vamos começar a fazer o que a gente veio hoje aqui para fazer, que é mostrar como declarar as operações, resultado de operações com ações, ou seja, se você comprou ou vendeu e teve lucro nisso, né. Porque a gente já mostrou aqui em bens e direitos, como você declara a posse das suas ações, né, vamos dizer assim, em rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeitos a tributação exclusiva, os proventos que você recebe, aluguel e todas as outras situações. E, por último, é o vídeo de hoje que a gente vai mostrar como fazer apuração das operações. Vi que muita gente perguntou nos outros vídeos como fazer isso. Eu vou tentar mostrar hoje com calma em detalhes todas as possibilidades. A gente nunca sabe todas, né, mas pelo menos a maioria das possibilidades para a gente registrar os lucros e apurar os lucros. Bom, então vamos começar lá. Eu vi que tem gente já assistindo, né. Boa noite, Ellen. Se quem estiver assistindo tiver alguma pergunta, pode mandar aí que eu tento ir respondendo no meio do vídeo, tá certo? Então vamos lá. A gente já tinha visto essa aba aqui de bens e direitos, as de rendimentos e o que a gente vai ver hoje é a seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo esses menuzinhos? O que nós vamos preencher hoje é esse, ó. Renda variável. O que que tem nesse renda variável? Vocês veem que tem dois sub-itens, operações comuns day trade e operações fundo de investimento imobiliário. O que que tem nesses sub-itens? Pode ver uma tabelinha de, né, consolidada, que você vai preencher basicamente só com o resultado final das suas operações durante o mês, mês, ou seja, essa aqui de operação comum day trade, você vai colocar, por exemplo, nesse quadrinho aqui, quanto você lucrou com ações. Você pode ver que eu tô na aba de janeiro, né. Então, quanto eu lucrei com ações em janeiro? Quanto eu lucrei com ouro, opções, futuro, que não é o nosso foco aqui. Acho que muito pouca gente faz isso. Então, basicamente, no preenchimento do programa, ele é bem simples. O que dá trabalho é você ter uma planilha para consolidar os resultados, mas colocar no programa é super fácil, porque você vai pôr só o lucro que você teve no mês. Aí, a gente descendo aqui, né, ele vai, aquela célula que você digitou aqui, ele vai recuperar o valor aqui, vamos botar um exemplo aqui, porque eu tive 500 reais de lucro com ações em janeiro. Ele vai transportar para cá, nos resultados é tipo resumo. Eu posso preencher o quanto eu tive de resultado negativo até o mês anterior, no caso, no ano anterior. Eu já mostro para vocês como funciona, mas basicamente, se no ano anterior eu tive um prejuízo acumulado, sei lá, de 200 reais, eu coloco aqui os 200 reais que eu tenho acumulado. E ele já te calcula, né, a base de cálculo 300, que é 500 o seu lucro menos 200, que foi o custo, o prejuízo que você tinha com o passar passado. Ele já calcula os 15% e te diz que você tinha que ter pago 45 reais de imposto, certo? Então, é aqui embaixo ele tem mais uns campos, 45 de imposto devido. Se você teve imposto de renda retido na fonte, você pode adicionar aqui, né, geralmente uns valores bem baixos, supor que eu paguei 1 real aqui de imposto de renda na fonte, então daria líquido o imposto a pagar de 44. Onde que vocês veem esse imposto de renda? Na sua nota de corretagem. Deixa eu abrir um exemplo aqui, de uma nota de corretagem, aí, minha antiga. Tem aqui lá, é uma nota de venda de Brasil Foods, e aqui no resuminho você tem um item aqui, ó, imposto de renda sobre operações, que é o imposto de renda retido na fonte. Ele é, mais ou menos, acho que é 0,005% das operações. Então, nesse caso aqui, vai ser sempre o valor baixo. Nesse caso aqui, ia ser 70 centavos, né, porque é um percentual bem pequeno. Então, se fosse referente a essa venda aqui, eu ia adicionar aqui 70 centavos, e aí ele desconta do imposto a pagar, né. Ao invés de pagar 45, eu pago 44,30, com o desconto desse retido na fonte. E uma coisa importante, na hora de vocês preencherem, você tem que colocar aqui que o imposto foi pago, né, o valor certinho, porque se você não pôr, no final do programa ele vai acusar uma pendência. No final do programa, não. Lá pra receita, ele vai acusar uma pendência, que você tinha um valor a pagar e você não pagou. Então, sempre preencha aqui certinho. Se você esqueceu de pagar por algum motivo, daqui a pouco eu vou mostrar como você faz pra pagar esse valor aqui. Bom, então vocês viram que é extremamente simples preencher no programinha. Você só precisa ter isso aqui, ó. O valor do seu lucro, né, separado mês a mês das operações. E basicamente é isso. O prejuízo que você tiver ou não acumulado, você recupera na sua declaração passada. E, eventualmente, aí o imposto de renda retido na fonte, mas é sempre um valor baixo, não sei que você faça muitas operações. As outras abas aqui, é se você tiver operação de dependente, né, se algum dependente seu fez compra e venda, você vai acrescentar aqui. E o outro item é a mesma coisa, só que pra fundo imobiliário. Como fundo imobiliário não tem todas aquelas opções, é uma planilha simplificada, mas é a mesma coisa. Vamos supor que em janeiro eu aloquei 300 reais com fundo imobiliário. Aqui você põe o resultado negativo do ano passado, vamos supor que fosse 800, por exemplo, né. Um valor maior. Então ele vai lá, ó, não vai ter nada de imposto a pagar, ele vai abater e aqui ele vai acusar os 500 que faltam, né. Você teve 300 de lucro, tinha 800 de prejuízo, ficou 500 aqui pra abater. Então, se em fevereiro, por exemplo, tivesse 1.000 de lucro, ele vai abater dos 500 e você vai pagar 500 reais de imposto, né, vamos supor que 1.200. Ele abateria dos 500 que tinha a bater, daria 700 de lucro, imposto de renda de FIA é 20%, imposto devido 140, certo? Aí você vai lá e coloca também que você pagou os 140. Então é a mesma coisa, só que separado pra fundo de investimento imobiliário. Mas vamos voltar aqui pro nosso de ações, que é o nosso foco. Então vocês viram que isso aqui é fácil. O que que é difícil? O difícil é você controlar as suas operações, é você tirar esse valor de lucro certinho, consolidado mês a mês. Eu vou abrir aqui a planilha que eu usei no nosso primeiro vídeo, onde eu mostrei como declarar os bens em direitos, que seria uma planilha simples aí de custo de aquisição. Se você é investidor de longo prazo e assim faz poucas operações de venda, né, você só vai vender quando o seu ativo perder valor, esse tipo de coisa, é bem simples você ter aqueles valores. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, eu vou fazer aqui com a Cielo que tá menos poluída no nosso controle, lembrando que todos esses valores aqui são fictícios, é só um exemplo pra gente aprender como calcular. Então em 2018 eu tinha 100 Cielos, eu comprei nesse valor aqui. Vamos supor que lá em maio eu vendi, vamos lá, dia 12 de maio, por exemplo, eu vendi lá minha Cielo, né, sei lá, eu vi que ela, né, perdeu valor, alguma coisa assim, vendi, vamos supor, por um valor acima com lucro. 25.420, ou 2.514, por exemplo. Bom, se você fez só uma operação dessa e zerou a sua posição na ação, é bem fácil de calcular. Você pode marcar aqui, por exemplo, vermelhinho pra deixar claro que é venda. O seu lucro vai ser a diferença entre o valor que você vendeu menos o valor que você pagou. Nada mais simples que isso. Então o meu lucro nessa operação aqui foi de 40 reais, certo? Como a venda foi em maio, deixa eu botar um valor maior aqui pra gente preencher lá. Vamos supor que era mil, aqui mais um zero, e aqui também era 25 mil e qualquer coisa. Então vamos supor que esse aqui era o nosso resultado com Cielo. Eu vou lá na aba de maio, né, porque a venda foi em maio, você sempre vai declarar pelo mês da venda. E eu vou colocar como resultado aqui, esse valor de 414 reais. 414 reais. Vamos supor que eu não tenha nada de prejuízo a compensar e o programa mesmo aqui já te dá o quanto você tem que pagar de imposto, que no caso é 62,10, que é 15% desses 414, né? Vamos ver aqui se tá certo. O imposto a pagar é o valor do seu lucro vezes 15%, que é a alíquota de imposto de renda. Exatamente o valor que tava lá. Como vocês viram que pra quem tem investimento de longo prazo, faz poucas operações, é super simples. Você vai ver o mês que você vendeu alguma coisa, você vai apurar o lucro, que vai ser a diferença do que você vendeu pelo que você pagou, e o imposto é 62%, certo? Como a gente declara esses impostos, o imposto no programinha de renda variável? Ele tem basicamente duas regrinhas. Se você teve prejuízo, que não foi nosso caso, basta você lançar aqui como prejuízo, você põe um sinal de negativo. Você colocando o prejuízo aqui, o que ele vai fazer? Ele não vai te dar nada de imposto a pagar, lembra que aqui tinha aquele valor de 61? Como você botou prejuízo, ele coloca zero, você não paga imposto sobre prejuízo. E ele vai carregar esse valor de 414 pros meses seguintes pra você abater de uma futura operação. Você vê que ele já tá preenchido aqui, que eu tenho 414 negativo nos meses subsequentes. Tá, esse é no caso de prejuízo, é só colocar aqui. Se você teve lucro, tem duas opções. Uma, que é o nosso caso aqui, que eu tive um lucro maior de 20 mil reais, você, da mesma forma, lança no programinha o valor do lucro, 414, e aí ele vai calcular que você tem que pagar 62 reais de imposto. Aqui tá ok, não tenho nada pra declarar, não tem imposto de renda na fonte, no final você vem aqui e coloca que você pagou o imposto, certo? Qual seria a terceira opção? A terceira opção seria essa, um lucro só que com o valor de vendas inferior a 20 mil reais, porque nesses casos você tem uma isenção, se você naquele mês vendeu menos de 20 mil, você não precisa pagar imposto. E aí, como é que eu faria? Eu não lanço nessa aba de renda variável quando eu tenho uma venda menor de 20 mil. Eu vou vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Eu vou criar um novo item. Você vai procurar aqui no menuzinho o item de número 20, que é ganhos líquidos em operações do mercado à vista de ações negociados em bolsa de valores, nas alienações realizadas até 20 mil reais. É isso, tem mais alguma coisa em cada mês para o conjunto de ações. Então, você vai lançar aquele valor lá aqui, que era quanto? 62 e 10. Então, basicamente é isso. No caso, foi uma venda maior de 20 mil, então a gente lança aqui na nossa abinha de renda variável. Ah, mas eu tinha 62 reais para pagar e não paguei. Esqueci, não sabia, comecei a investir nesse ano. Tem como você pagar atualizado. Uma coisa muito importante, esse imposto a pagar, ele não vai compensar com o seu imposto de renda que você tem retido na fonte, seja do teu salário, que tem desconto de plano de saúde, dependente. Esse é um tipo de imposto, o das operações, você tem que calcular separado. Então, quem não pagou vai ter que pagar separado esse valor com multa, porque senão o programa vai mandar a informação para a receita que você não pagou o imposto devido. Como é que eu faço esse pagamento de imposto atrasado com multa? Na verdade, ele é até mais simples do que se imagina. Você vai abrir aqui na internet e procurar por CicalcWeb. Não sei se é junto ou separado. Cicalc é um programinha da receita justamente para calcular esse imposto com atraso e o Web é a versão online dele que você não precisa instalar nada. Então, vai abrir essa página aqui da receita, CicalcWeb. Você vai escolher aqui para pessoa física, o primeiro item. Então, ele vai abrir, é um scriptzinho bem simples. Você vai clicar aqui em pagamento. Eu já registrei lá que eu estou em Brasília, ou ele já sabe, não sei. O código de apuração de imposto de compra e venda de ações é esse aqui, 6015. Então, ele vai te pedir o código da receita. Você preenche 6015, que é o código para apuração de imposto de renda de ganhos líquidos em operações em bolsa, que é o nosso caso. O período você vai preencher com a data da sua operação, ou seja, se... A nossa operação a gente fechou em maio de 2018. Então, o período a colocar aqui, você põe o último dia útil de maio, que vai ser, provavelmente, dia 31 de 5 de 2018. Ou melhor, aqui ele faz só por mês, é mais fácil ainda. Então, você põe o mês 5 de 2018. E o valor que você tem a pagar, você preenche lá o valor do imposto, não o valor do lucro. Então, o que você vai preencher é isso aqui, 62 e 10. Estou atrapalhando nas abas, 68 e 10. E continua. Então, ele vai fazer lá uma DARF para o vencimento do dia 2, que é hoje, atualizado. A data do vencimento, vocês podem ver que estava aqui 29 de 6 de 2018. Por quê? No pagamento de imposto de renda sobre ações, no mês que você fechou a operação, você tem até o final do mês para apurar os lucros e você pode pagar até o final do mês seguinte. Por isso que está aqui 29 de 6 de 2018. Então, a data sem juros desse pagamento seria essa aqui, que é o último dia útil de junho porque a gente fechou a operação em maio. Esse número de referência não precisa preencher nada. Vai clicar em continuar, vai botar o seu CPF aqui. Deixa eu ver se eu ponho aqui o do nosso imposto de renda. Eu fiz um CPF fictício aqui para criar a declaração. 594, 481. Se não, se eu colocar qualquer número, ele vai dar CPF inválido. 180, 31. Ixi, espera aí que ele... 0, 594, 481, 180. 594, 481, 180, 31. E aí vem a parte mais difícil de todas que é preencher o diabo dessas letrinhas aqui que eu nunca sei, não enxergo nada. Estou sem óculos para não dar reflexo no monitor. Eu errei. Eu sei que ele não é case sensitive, mas eu ponho do mesmo jeito porque eu não sei. Nunca acerta essa porcaria. Ah, esse CPF que eu gerei, ele é um CPF que não existe, né? Só para eu criar uma declaração. Então, ele diz que o CPF não existe na base da receita. Beleza. Mas se você tivesse posto um CPF válido, eu não vou botar o meu aqui, ele ia gerar uma DARF que nada mais é um boleto com o imposto que você tem a pagar. O valor a pagar, olha aqui, vai ficar de 77,99. Você vê que não dá muita diferença, né? O valor devido era 62, a multa é de 20%, né? Tem o limite de 20% e ele calcula os juros lá com o passar dos dias. Então, para quem não pagou o que devia pagar no passado, compensa muito mais você pagar ele aqui, né? Retroativo, porque o valor vai ser um valor um pouquinho maior, 20 e poucos por cento do que você tinha. E você fica tranquilo com a receita, né? Paga tudo que você tem para pagar. Então, quando chegar aqui, você botar teu CPF válido, ele vai gerar a DARF, que é tipo um boleto. Vai lá, paga no banco e fica aqui com a receita. Guarda essa DARF, porque ela é o comprovante que você pagou o imposto. Se um dia eu te chamarem lá na receita, é isso que você vai mostrar. E tá resolvido. Então, essa nossa operação lá, para quem faz poucas vendas, é extremamente simples, né? De colocar no programa do imposto de renda. Se você não tiver pago o imposto, você vai pagar, né? E aí preenche aqui que você pagou o imposto. Paga, né? Claro, o imposto e preenche o que você pagou. Aí você vai me perguntar, não, mas eu fiz um monte de operação. Eu não vendi uma ou duas ações só. Eu fiz um monte, um monte de operação e aí eu fico perdido. Então, eu preparei para vocês o seguinte, mastigadinho aqui. Um exemplo de uma pessoa que tenha feito um monte de operações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu fiz o seguinte. Deixa eu ver se tá aparecendo bem aqui no vídeo. Acho que tá, né? Tá bom. Tá, deixa eu colocar aqui. Ok. Bom. Aqui é um exemplo de várias e várias operações. De novo, operações fictícias, porque os valores vocês vão ver que nem bate com os valores das empresas. Mas só para a gente saber como fazer quando você tem um monte de operações, como por exemplo, nesse caso aqui. Você vê que a pessoa até agosto fez aí umas 20, um pouco menos 15 operações de compra e venda. E aí vira uma bagunça. Para quem não tá acostumado, pode parecer difícil. Na verdade, não é difícil. Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que o volume de operações é maior. Então, você tem que fazer aos poucos. Eu preparei uma tabelinha aqui de modelo. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas eu fiz um modelo de uma tabelinha para a gente ir consolidando mês a mês os resultados. Vocês viram que no programinha lá ele pede mês a mês. E aí a gente vai classificar mês a mês, vai calcular lucro usento, lucro com imposto. Acho que nesse exemplo que eu preparei tem todas as opções possíveis aí de situações. Então, vamos lá aos poucos. A gente vê que em janeiro foi feita uma compra aqui de Petrobras, uma compra de Vale. Em fevereiro mais uma compra de Amévia. A primeira venda foi em fevereiro. Então, você sempre vai apurar isso aqui pelas vendas. Então, essa operação de Petrobras 4 foi uma venda aqui de 18 mil reais em fevereiro. Que é, deixa eu marcar ela de vermelhinha aqui para mostrar que eu já contabilizei. Que é referente a essa compra aqui de 15 mil reais. Que eu vou lançar aqui com valor negativo porque é uma compra descontou da sua conta. Deixa eu marcar de vermelhinha as vendas. Não, depois eu vou marcar de vermelhinha as vendas. E aí em fevereiro não tem mais nada. Então, como vocês podem ver, a compra tanto faz quanto você foi. Se foi no mesmo mês, no mês anterior, anos atrás, 20 anos atrás. O que importa, você vai apurar no mês da venda, no mês que você fechou a operação. Então, em fevereiro não tem mais nada. Qual o meu resumo? Eu recebi 18 mil reais. Tinha pago 15 mil. Então, eu tenho um lucro. Acho que tá em inglês isso aqui. De... Aqui não tá em moeda, mas é um lucro de... Vixi, tem pounds. Que diabo de pounds. Nossa, eu tenho pounds na minha opção aqui do WPS. Ah, mas tudo bem. Considero que isso aqui são reais. Não sei porque apareceu reais aqui e aqui não. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Deixa eu ver se ele formata pra mim. Brazilian Rails. Então, essa fórmula que eu tô colocando aqui, pra quem não entende Excel, eu tô basicamente somando essas células. Beleza, deu certo o que eu queria. Só apagou a borda da tabela. Blá, blá, blá... Beleza. Ótimo. Então, o saldo meu de fevereiro é um lucro de 2.923 reais, certo? Vamos considerar que eu não tenho prejuízo anterior, que ia compensar. Então, o imposto que eu teria a pagar seria de 15%, peraí... Sobre os meus 2.930... Vixi, bagunçou tudo. Seria isso aqui, 438. Por que eu falei seria? Vocês estão vendo aqui que o valor da venda é um valor de... Peraí, deixa eu desmarcar isso aqui. E marcar a venda de vermelho pra chamar atenção. Então, a venda minha foi de 18 mil reais. Ele tá abaixo do limite de isenção de 20 mil. Então, eu não preciso pagar imposto aqui. Eu não tenho imposto a pagar, porque eu caio no caso do lucro com isenção. Lembrando que você tem três casos. Prejuízo, você lança de qualquer jeito lá na aba, sendo maior ou menor de 20 mil. Lucro até 20 mil, eu não lanço na aba de renda variável. Eu vou lançar naquela de rendimentos isentos. E lucro acima de 20 mil, eu lanço naquela aba de rendimentos... De renda variável, desculpa. Então, esse valor aqui, de quase 3 mil reais que eu tive de lucro, eu vou consolidar ele aqui. Eu fiz uma outra mini tabelinha, onde eu vou consolidar... Por que ele não gostou disso aqui? Ah, porque eu colei a fórmula. Tenho que colar o valor. Colar especial... Valor. Perfeito. Então, eu vou consolidando, porque eu não sei se vocês repararam, mas naquele item de rendimentos isentos e não tributáveis, ele só tem um espacinho, um campo. Eu vou colocar o somatório do ano inteiro nele. Então, eu vou somar aqui durante todos os meses que eu tiver lucro isento e vou declarar lá esse ponto aqui, do total. Certo? Então, mês de fevereiro é isso. Eu tive lucro, mas como ele foi abaixo de 20 mil, vou consolidar nessa tabelinha aqui. Então, vamos adiante aqui na nossa apuração. Em março, eu tenho uma compra de Vale, uma compra de Itaú e uma compra de Bradesco. Aqui já é abril. Então, no mês de março, eu não tenho nenhuma operação para consolidar aqui, assim como janeiro. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma venda no mês de março. Por mais que eu tive três operações de compra, a compra pode ser a qualquer tempo. Eu vou encerrar a partir da venda. Então, o próximo lançamento que eu vou fazer lá é esse aqui, em abril já, que eu vou lançar essa venda de Ambev aqui, que é um valor de R$18,297. Cadê? Abril. E eu vou marcar aqui que eu já fiz essa e vou ver de onde ela veio. Ela veio dessa compra aqui, de fevereiro, mas não interessa de onde ela veio, que eu tinha pago R$17,480. Eu vou marcar aqui a minha venda de vermelho para facilitar. Então, eu já paguei aqui. Não. Vermelhinho. Então, se o mês tivesse acabado por aqui, o que que ia acontecer? Eu ia ter um lucro de R$812,00. O valor total das vendas ia ser R$18,000, menor que R$20,00. Logo, eu não ia precisar pagar imposto. Eu ia transferir esses R$812,00 para cá, no mês de abril. Porém, vocês veem aqui que em abril eu fiz outra venda. Dessa vez de Vale. Essa venda de Vale, você vê que é 2 mil ações. Não, peraí. Deixa eu marcar isso. Não, vai. Vai vermelhinho mesmo. Então, essa venda de 2 mil ações, ela é referente a essa compra aqui e a essa compra aqui. Então, eu coloquei isso no exemplo para vocês verem que eu posso ter um ativo que eu fiz várias e várias e várias compras dele ao longo dos anos. Quando eu for vender, eu tenho que colocar os custos de acusação lá. Ou pelo menos esse custo consolidado que eu mostrei aqui para vocês. É muito mais fácil você pegar um valor só aqui do que ficar botando de todas as compras todos os tempos. Só que como esse meu exemplo aqui, o cara é um trailer, está fazendo um monte de operação. Então, eu tenho que lançar todas as compras dele, que é uma de 30 mil, que é negativa. E uma de 32 mil, que também é negativa. São compras. Perfeito. Então, vamos ver aqui o somatório. Ele não está calculando por algum motivo. Então, L7, filhão. É até o L15, para ficar o intervalo inteiro. Então, deixa eu marcar que vocês podem ver que deu um prejuízo no caso. Aqui eu tinha pago uns 62 mil na válise, 63 quase e vendi por 57. Então, deu um prejuízo quase 5 mil. Marquei aqui de vermelho para ressaltar o prejuízo. O que acontece? Eu tenho prejuízo, logo, não tenho que pagar imposto. Então, isso aqui eu vou transportar direto lá para a aba de renda variável. Depois eu vou transportar todos os valores lá para preencher. Mas aqui é um prejuízo que a gente lança lá na renda variável no mês de abril. Certo? Então, continuando. Mês de maio eu tenho uma compra, uma venda. Então, a minha próxima venda em maio é essa aqui de Itaú. 25 mil. Cadê aqui? Que é referente a essa compra aqui. 23,526. Vou marcar a venda de vermelhito. Aqui também, de vermelhinho. Então, vamos lá. Aqui em abril, passou em muito do limite de 20 mil. Certo? Só que como é prejuízo, tanto faz. Você tem prejuízo, tanto faz. Você é mais ou menos de 20 mil. Aqui, nesse exemplo... Opa, não está errado. Ah, tá. Eu tenho que lançar negativo isso aqui. Bom, nesse exemplo, o DK volta a ter lucro. Porque eu vendi por 25 mil algo que eu tinha comprado por 23. Então, eu tenho mil reais de lucro. Acima de 20 mil, eu lançaria na renda variável. Porém, eu disse lançaria porque eu tive prejuízo no mês anterior. Então, eu posso transportar esse prejuízo e descontar esse valor. Como o lucro seguinte foi menor que o prejuízo, na verdade, eu não vou precisar pagar imposto. Por isso que eu fiz essa célula no meio aqui atrás. Que eu vou... No meio atrás é bom, né? Aqui embaixo. Que eu vou, basicamente, calcular o que eu tenho aqui. Então, eu tinha um prejuízo de quase 5 mil com um lucro de mil e tanto. E ainda tenho 3,100 a compensar. Logo, esse mês também não paga imposto. Mesmo eu tendo lucro no mês, eu tinha prejuízo passado que compensava esse meu lucro. Logo, eu fico aqui no negativo. Certo? Então, seguimos adiante. Mês de junho eu tenho uma compra de Ambev. Tem uma venda de Petrobras. Então, vamos lá. Junho eu tenho uma venda. Marco ela de vermelho. Eu tô usando vermelho aqui pra outra coisa, né? Só pra marcar as operações que eu já contabilizei. Deixa eu pôr uma outra cor aqui, vai. Pra não confundir. Vou botar uma cor mais chamativa, na verdade. Essa? É. Chamativa é a palavra. Então, tá. Ela é referente a essa operação aqui de Petrobras. Isso é 7,842. Deixa eu ver aqui. É um lucro bem, bem, bem considerável, na verdade. Deixa eu diminuir esse 27 aqui que fica muito alto. Então, 24. Ah, já marquei aqui. Beleza. 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 O resultado desse mês, que é negativo. Foi um belo lucro de 6 mil reais. Ótimo. Venda acima de 20 mil, foi 24 mil. Logo, eu pagaria um imposto aqui de 973 reais. Mas, de novo, eu pagaria por quê? Eu tenho ainda prejuízo a compensar no mês de maio. Então, mesmo que eu compensei esse valor aqui, ele descontou os mil, mas ainda sobrou 3 mil. Então, o meu valor aqui a compensar é isso aqui. O valor a calcular imposto, na verdade, é esse de 3 mil. Vocês entenderam o porquê? Deixa eu só fazer aqui. Que dá um valor de 496 reais de imposto. Isso porque é o seguinte, eu teria que pagar imposto sobre os 6 mil, mas eu ainda tenho 3 mil de prejuízo a compensar. Logo, a diferença disso aqui é 3.300 e eu pago logo 15% em cima do 3.310. Então, o imposto que eu vou ter que pagar é esse aqui. Eu não coloco nessa aba, porque ele é acima dos 20 mil de venda. Então, olha só, a gente já fez um monte de coisa. Essa é a primeira vez que eu tenho imposto a pagar. Deixa eu marcar ele aqui numa corzinha verde. Então, caso eu não tenha pago isso aqui no mês passado, eu vou lá no CicalcWeb, boto esse valor lá, o período do mês de junho e ele vai calcular lá esse imposto mais as multas. Mas até então eu tenho esse imposto para pagar. Agora, notem que o seguinte, deixa eu marcar isso aqui da cor azul, para eu falar o seguinte. Vocês têm que absorver 3 informações aqui. Uma é o valor total das vendas no mês, que aqui ó, 25, 24, 18, aqui nesse caso já dá 70 e poucos mil. Isso, os valores em vermelho você usa para verificar se você está no limite de isenção de 20 mil ou não. É esse valor que você vai usar para isso. Então, esses três meses foi acima, esse mês foi abaixo. O azul é o valor do seu lucro, que seria igual a esse, seria igual a esse aqui. Que é o valor que você tem que preencher aqui na aba de renda variável. Então, aqui você preenche o azul. E esse aqui, o imposto a pagar, é o que vai aparecer aqui no final de imposto a pagar. É o que está verdinho lá na planilha. Então, cada um desses números não confunda imposto a pagar com lucro, nem com limite de renda, de venda. Porque a isenção de 20 mil é em cima desse número vermelho, opa. Não em cima do azul, certo? Depois desse adendo, vamos continuar nossa apuração aqui. Junho teve outra, acabou as vendas de junho. Julho, tem uma venda aqui. Debradesco. Julho? Acho que é julho. Aqui fica vermelhinho. Agora que eu escolhi um monte de cor, eu tenho que ficar caçando elas aqui. Que foi referente a esse resultado aqui, ó. Uma compra lá de março. 14 mil aqui, negativo. E aí, nesse caso? A gente tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto. Declara em renda variável, declara em rendimento isento. O que a gente faz com esse valor? Vamos lá, por partes. Então, aqui tá direitinho. O meu resultado líquido mês é um lucro de 2,198. Tem prejuízo a compensar? Não tem. O último mês foi lucro. Então, não tem prejuízo a compensar. Então, qual que é a próxima coisa que eu olho? Valor total da venda. Foi de 16 mil, inferior a 20. Então, esse valor aqui, eu não calculo imposto a pagar. Porque o total de vendas foi inferior a 20 mil. O que eu vou fazer com ele é transportar aqui, é julho, né? Pra minha tabelinha. Vou colar o valor. Ah, também tá em reais. Não, 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 não. Colar o valor. Perfeito. Somo aqui na minha tabelinha. Deixa eu deixar esse aqui. azul. Então, isso aqui eu vou somando pra chegar no final do ano. Certo? São meus lucros nos meses que o valor total de venda foi inferior a 20 mil. E a última venda foi em agosto. Marcado é vermelhito, ó. Fazer aqui a venda. que é referente aqui àquela compra de junho. E foi um belo de um prejuízo. Então, aqui zeramos as nossas operações, né? Eu fiz um exemplo pra terminar zerado mesmo. Aqui é negativo. Aqui é uma comprinha. Então, vamos lá. No consolidado, tive um baita prejuízo. Mais de 5 mil reais. É. Vendi por 21 algo que eu tinha pago 26. Tem prejuízo a compensar? Não, porque foi lucro no último. Porém, eu vou ficar com esse prejuizão aqui. Porque aqui não tem imposto a pagar. Não tem nada pra compensar. Esse mês eu lanço esse valor lá na aba renda variável. Certo? Então, acabamos o nosso exemplo aqui. Acabamos todas as operações. Vocês viram que mesmo várias e várias operações, não é tão difícil você fazer isso aqui. Eu demorei um tempo que eu tô falando devagar, explicando aos poucos pra vocês. Mas, se você for fazer isso aqui, principalmente se você for fazer durante o ano, né? Se cada mês você tiver que apurar duas ou três operações, não é nada demais, né? Você vai colocando. Mesmo que você tenha aqui 50 operações aqui, aqui a gente fez 15, né? Não é nada demais. Se você vai fazendo ao longo do ano, é tranquilo. Se você é preguiçoso igual a ele, deixa pra fazer só no começo do seguinte, aí você vai ter que fazer tudo de uma vez. Se você tiver imposto pra pagar, você vai ter que pagar atrasado. Mas não é nada de outro mundo também. Dá pra fazer. Não é nada... É... Absurdo. Bom, agora como é que a gente vai transformar isso aqui lá pro nosso... Transportar para o nosso imposto de renda? Simples, né? Então, vamos lá. Aos poucos. Mês de fevereiro. Tive um lucro. Que é isento. Que eu lancei aqui. Logo, nessa aba. Não preencho nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa preenchida. Aqui janeiro tá preenchido. Deixa eu apagar tudo. Que agora é o nosso exemplo novo, né? Imposto zero. Nada pago. Aqui zero. Vamos embora. Então, janeiro não teve operação fevereiro. Eu tive um lucro isento. Então, eu não preencho nada naquela aba. Porque o meu lucro foi isento, depois eu ponho lá no final. Abril, tive um prejuízo de 4.844 reais. Então, eu venho aqui em abril. O meu resultado foi menos 4.844 reais. É isso. É isso. Então, só preencho isso lá em abril. Vocês vão ver que aqui embaixo, né? Não tem nada de imposto a pagar. Eu só tenho prejuízo a compensar. Vamos pro próximo mês. Próximo mês é maio. Eu tive um lucro de 1.600 e pouco. Mas aí, ele vai compensar sozinho na planilha. Quer ver? É 16.67. Se eu vir aqui em maio e disser que eu tive um lucro de 16.67, o que ele faz? Ele vai compensar dos 4.000 de prejuízo. Vai dar esse valor aqui. Que ainda é cumprido de compensar. Igualzinho. Tá na nossa planilha. E nada de imposto. Logo aqui também, nada de imposto a pagar. Certo? Então, vocês viram que a planilha lá bate certinho com o programa do imposto de renda. Vamos pro nosso próximo mês. Mês de junho. Tive lucro de 64.87. Então, junho. Junho. Tive lá 64.87. Vamos ver o que que ele fez. Olha. Eu tinha esse de prejuízo. Tive isso aqui de lucro. Deu resultado apurar 31.77. Imposto 496.50. Vamos ver como é que tá a nossa planilha. Né? Exatamente, né? Prejuízo a compensar com lucro 496.50. Você vê que bate certinho. Então, aqui você vai lá. Se você pagou a DARF, só preenche aqui. 496.50. Se você não pagou, faz aquele procedimento que eu mostrei do CicalcWeb pra calcular. 469. 496. Tô sem óculos pra não dar reflexo da luz. Enxergo meio mais ou menos. Beleza. Então, mês de julho. Junho. Perfeito. Vamos adiante. Viu que bateu certinho aqui, né? Julho. Lucro de 21.98. Só que vendas nem abaixo. Não preencho. Abaixo de 20.000. Não preencho nada aqui. Lancei aqui. Isso. E não preencho nada em renda variável. Agosto. Prejuízo. Opa, deixa eu achar vermelhinho. Prejuízo de 5.109. Venho aqui. Julho não tem nada. Agosto. Prejuízo de 5.109. E, basicamente, né? Imposto a pagar. Nada. Nada a pagar. É isso, gente. Então, eu não fiz até setembro, outubro, novembro. Que não precisava. Acho que deu pra entender bem. Vocês viram que eu falei que preencher lá é fácil. Porque a gente demorou, sei lá, uns meia hora montando isso aqui. E um minuto transportando pra lá. Só faltou isso aqui, ó. Que é os nossos lucros isentos. Depois, no final, eu vou somar os dois. Vou ver quanto foi o somatório do ano. Nesse caso, 5.121. Aí sim, eu venho aqui no meu programa do imposto de renda. Não é na aba renda variável. É em rendimentos isentos e não tributáveis. Vou criar um novo item. É o número 20. E aí, você põe aquele valor. 5.121. Deixa eu confirmar. Isso. 5.121. E, ótimo. Aqui, você não precisa pagar imposto que é isento. Vai ficar lançado aqui um item em rendimentos isentos e não tributáveis. Certo, gente? Então, é isso. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Vocês viram que é relativamente fácil você preencher o programa do imposto de renda. Desde que você tenha um controle bonitinho, igual aquela planilha. Mas mesmo o controle para uma lista grande de operações, não é nada impossível de fazer. Vocês viram que a gente fez uma aqui com 15 operações, que é bastante. E meia hora comigo explicando, bem devagar, pintando. Se você fizesse sozinho e ao longo do ano, ia dar um trabalho até pequeno. Para quem investe ao longo prazo, só faz isso aqui, que é muito mais simples. Você vai apurar aí uma, duas vendas no ano, no máximo. Beleza, gente? Vocês perceberam que, quem é mais esperto, que é assim. Prejuízo, a gente lança todos. Lucro, você só lança... Ah, aqui nesse último mês, só mostrar um detalhe. A gente ficou com esse valor a compensar, 5.109. Como eu não fiz mais nenhuma operação durante o ano, em dezembro eu vou fechar com 5.109. De prejuízo a compensar. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor, na declaração do ano que vem. Lá no mês de janeiro do ano que vem, eu vou lançar aqui, ó. Vamos ver que aqui o campo é editável. Então, eu vou lançar aqui o 5.109 que eu tinha de prejuízo do ano anterior para compensar. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, que você pode ir acumulando os prejuízos e compensar com lucro futuro. Então, se vocês terminarem com prejuízo em dezembro, guarde esse valor porque na declaração do ano seguinte você pode colocar. Se você não colocou aquele valor na declaração do ano anterior, você vai ter que retificar para colocar ele lá. Porque é expresso na norma que você pode fazer esse abatimento de um exercício para outro, desde que você tenha colocado ele na declaração do ano anterior. Perfeito? Então, o que eu estava falando, quem é mais esperto percebeu o quê? Prejuízo eu lanço todos, independente do valor. Mas lucro, eu só vou lançar aqui e pagar imposto caso seja maior de 20 mil. Então, o que que você pode fazer aí na sua carreira de investidor? Você pode ir acumulando seu patrimônio. Quando você precisar vender alguma coisa por qualquer motivo, você tenta vender sempre abaixo de 20 mil. Por quê? Se você vender sempre abaixo de 20 mil, você nunca vai lançar eles aqui. Você vai lançar lá em rendimentos isentos. Então, não vai compensar. Então, quando você tiver prejuízo, você lança aqui. Quando você tiver lucro, você não lança porque você vendeu menos de 20 mil. Então, o resultado de quem investe anos e anos com cuidado, com parcimônia, vendendo pouco, é que você vai acumular que prejuízo a recuperar. Você sempre vai acumular, sempre vai acumular, porque o lucro você vai tentar vender sempre abaixo de 20 mil. Então, o dia que você tiver muito patrimônio, um patrimônio muito grande, você vai ter aí um impostinho bom para recuperar, dependendo do quanto de bobagem você fez na vida. Pode até ser muito. E aí você vai conseguir um abatimento de imposto, assim, bem generoso, né? Dependendo do quanto que você acumulou. Isso aí é uma lição de experiência ao longo dos anos, né? Lança sempre os prejuízos aqui e lucro sempre tenta vender abaixo de 20 mil. O dia que você tiver um patrimônio muito grande, que você não consiga vender abaixo de 20 mil, você vai ter provavelmente imposto para abater, já que ninguém tem sempre lucro. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se para fundo imobiliário vale a mesma coisa que a gente comentou aqui de ações, você vai botar o resultado nessa primeira coluna, o prejuízo passado na segunda, e ele vai calcular aqui sozinho o imposto a pagar. Se você tiver que pagar, lá paga atrasado e ótimo. Nunca deixe de preencher aqui esse valor, tá? No imposto a pago, porque aí vai estar constando que você está ok lá. E para ações é isso. Para opções é a mesma coisa, só que em vez de colocar nesse quadrinho, você vai por nesse. Mas, deixa eu ver, aqui já está todo preenchido, né? Mas deixa eu pôr aqui em janeiro. Então, vamos supor que você tenha 500 reais de lucro em ações e 400 em opções. Você vai ver que, no final das contas, eles somam os dois, né? Então, você tem que apurar separado, porque você tem que lançar separado. Mas, no final, o lucro é o mesmo, a liquida é o mesmo. O imposto que você vai pagar é tudo junto somado, né? Se você chegar aqui e botar esse, por exemplo, um lucro com prejuízo, você vai ver que ele vai fazer a diferença, né? Então, na prática, é tudo junto. Só atente quando o seu lucro for menor de 20 mil, que aí você não lança aqui, né? Vamos supor que esses 500 reais tenham sido de uma venda menor de 20 mil, você não lança aqui, você vai ter só o prejuízo da opção para carregar. Mas, é basicamente a mesma coisa. Aqui está o mercado de opções, ações. Por que isso? Porque são opções de ações, opção de compra e venda relacionada a alguma ação. Então, é aqui mesmo que preenche, apesar de estar ação, mas são opções. E se você opera só ações, é aqui no primeiro quadradinho que você põe. Day Trade recomenda ninguém fazer, mas caso você tenha feito por engano, às vezes acontece, é vender uma coisa e você queria comprar, você vai fazer a mesma coisa, só que nessa coluna da direita. A diferença é que o imposto a pagar alíquota é de 20%, né? Então, você apura sempre separado Day Trade de opção comum. Eu acho que é isso, não tem mais nada para a gente falar. A gente viu como apurar as... Ah, tem um negócio para falar para vocês. O seguinte, vamos voltar lá no nosso primeiro exemplo. Uma coisa que gera dúvida normalmente. Porque eu dei um exemplo para vocês de uma venda total, né? Eu tinha lá minha posição em Cielo, achei que ela está perdendo mercado, tem muita concorrência e vendi. Mas o que pode acontecer com quem é só se você fazer uma venda parcial, ou seja, não vou reduzir minha posição em Cielo, mas não quero vender tudo. Então, vamos supor lá no nosso exemplo fictício, que no dia 12 de maio, eu vendi não 1.000, mas 500 Cielo. E aí, como é que eu faço aqui? Vamos supor que a venda foi 24, vamos supor que foi uns 15.000, um pouquinho de lucro aí. Você não lança os 15.000, 15.000, sei lá, um valor assim. Você não lança esse valor aqui. É, aqui ele está em outro formato. Você vai fazer o seguinte. Vamos apurar aqui separado. Por que não? Porque esse valor que você vendeu é referente a 500 ações, não as 1.000 ações. Então, para você apurar aqui se você tem lucro ou prejuízo, você tem que ter o seu valor de aquisição, mais o valor de aquisição referente a essas 500 ações e não as 1.000. Então, o que você vai fazer aqui é botar o valor de aquisição proporcional, que é basicamente o teu valor total dividido pelo número de ações. Então, isso aqui eu calculo o preço médio nesse pedaço da fórmula e multiplico pelo número de ações aqui. Aí vai ficar negativo, né? Deixa eu botar aqui positivo. Sabe o que é venda porque está vermelhinho. Ah, tarará, moeda... É, aqui ele ficou reais, você vai entender. Então, o resultado dessa nossa operação aqui é esse. É os 15.000 da minha venda de 500, mais referente... Putz, está tudo desformatado. Referente às minhas 500 ações que eu vendi pelo custo de aquisição delas. Então, aqui o meu resultado é esse. É, na verdade aqui eu tenho que deixar o lucro negativo aqui. Ah, talvez eu fiz certo. Isso. Ah, ele botou vermelhinho. É, eu me enrolei todo nas cores aqui. Aqui vamos pôr um negativinho. Dá compra e botar tudo vermelho. Então, é assim que você apura. Esse foi o seu lucro lá, né? Azul foi a cor que a gente escolheu para lucro da minha operação de venda parcial de Cielo. Foi 2.800 e pouco. Como o valor de venda total foi 15.000, né? Ele entra lá nos rendimentos isentos e não na aba de renda variável. Certo? Então, é assim que você calcula uma venda parcial. Você pode calcular pelo preço médio também. Que é como o pessoal costuma fazer sempre, mas eu acho assim bem mais fácil. Pelo preço médio, você vai fazer o seguinte. Você vai calcular o preço médio de venda, que é isso aqui dividido por isso. Então, aqui vai ser esse, barra esse. E tá, que formato data. Desgraça. Então, eu vendi um preço médio de 30. Meu preço médio de aquisição é esse aqui, barra esse aqui. Desgraça. Logo, o meu lucro... Aqui eu teria que pôr negativo. Desgraça. Desgraça. Célula errada. Não. Aqui é igual a esse mais esse. Então, eu tive um lucro de 5.77 por ação. E como eu negociei 500, vai dar exatamente o mesmo valor que eu fiz do outro jeito. Então, você pode fazer assim pelo preço médio ou assim pelo valor total. Tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Eu, como já prefiro nem falar nada de preço médio, eu já faço esse valor total aqui. Bom, e aí? Como é que continua a minha planilhazinha de bens e direitos? Não sei se vocês estão lembrados, mas aqui é a nossa planilha de acompanhamento de custos de aquisição. Então, se eu vendi 500, eu não posso continuar isso aqui. Eu vou registrar lá aqui no dia 12 de 5 de 2018. Eu vendi 500 ações. Há um preço na época lá... Na época não. Um preço de... Não, não. Espera aí. É... As ações que tinham preço de custo de 3... 3... 6... 7... 12... 3... 7... E aí você fecha... Aqui, né? Vamos supor, no dia 12 ou dia 13. O dia seguinte. O que que aconteceu? Quantas ações me sobraram? 500. Que eram as mil que eu tinha. Vendi 500. Sobrou 500. E o custo de aquisição delas é de... Opa. Ah, tá. Aqui eu botei menos. É mais. É de... Esse valor aqui. 12.367. É o meu custo de aquisição restante. E aqui eu posso continuar operações. Vamos supor que lá em agosto eu comprei mais 100... Ah, quanto que tá? 100? 2.000? 3... Vamos por lá. 1.800 e pouco aí. Ela tá caindo. E aqui eu continuo o meu controlinho bonitinho e tal. Lá no final de 2018 eu vou passar a régua aqui. Vou colocar o meu total e o meu custo de aquisição no momento. Então uma venda, ela meio que... Você tem que passar a régua no teu controle. É... Você vai descontar o número de ações vendidas. E o custo de aquisição do número de ação vendidas. Esse valor aqui e não. Esse aqui. Então muito cuidado com isso. Você tem que descontar. Aqui eu tenho quanto eu paguei pelas mil ações. Nesse célula aqui eu vou colocar o quanto eu paguei pelas 500 que sobraram. E não o resultado do lucro. Então muita atenção aqui. E depois você continua o teu controle. Você vai lançar em bens e direitos isso aqui. 2018 posição 600 ações. Custo de aquisição 14,92. Certo? Então isso aqui foi outra dúvida que lançaram também. Então pessoal. É isso tudo que eu tinha pra falar. Já ficou um vídeo grande pra caramba. Né? Né? Mas eu fiz todos os detalhes. Explicando devagarzinho. Com calma. Todas as opções. Quando você tem prejuízo. Quando você tem lucro. Lucro acima de 20 mil. Lucro abaixo de 20 mil. Venda parcial. E calculando o imposto a pagar lá com o CicalcWeb. Então eu acho que eu cobri tudo que tem pra cobrir aí de operações. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Coloca aí nos comentários do vídeo. Tô planejando fazer um próximo vídeo. Só de dúvidas. Porque no primeiro lá de bens e direitos. Teve mais de 70 comentários. De gente colocando dúvida. Eu já respondi lá nos próprios comentários. Mas eu acho que dá pra gente fazer mais um vídeo. E aí eu explicando aí mais detalhes. Então quem tiver qualquer dúvida. Que eu não tá... Todas estão respondidas. Mas pode colocar nos comentários aqui. Que eu vou responder. E provavelmente eu vou fazer um vídeo ainda. Tirando dúvidas. Porque tem várias. Já tem material pra um vídeo bem legal. Às vezes a dúvida de alguém. A dúvida de outra pessoa. Se der certo essa transmissão ao vivo. Que eu acho que pelo visto tá dando certo. Eu vou tentar fazer esse vídeo de dúvidas ao vivo também. Que aí quem quiser tirar uma dúvida. Fica à vontade. Que eu vou poder ver e responder na hora. Então eu tô planejando sei lá. Pra tipo sexta-feira fazer esse vídeo aí. De noite de novo. Talvez nesse mesmo horário. Acho que tá bom. Então vocês aí já se programem. Quem tiver qualquer dúvida. Sobre qualquer um dos temas né. Desde bens e direitos. Quanto a proventos. Quanto a esse de resultado de operação. A gente faz um vídeo ao vivo de novo. Vou trazer todas as dúvidas. Estão nos comentários. E tirar mais dúvidas que tiver ao vivo mesmo. Tá certo pessoal. Então é isso aí. Agradeço aí quem assistiu ao vivo. Quem vai continuar assistindo. E estão à disposição. Quem tiver dúvidas. Coloca aí nos comentários. Ou assista esse vídeo aí. Que deve ficar pra sexta-feira à noite. Que a gente vai tirar todas as dúvidas. Certinho gente. Então um abraço pra vocês. Boa noite. E até mais.